Que honra o grande ciclo da morte e da vida. Venham, membros da família, vivos, mortos e indecidos. Como celebrado que é ser um hábito. Venha, minha lascida esposa, de pele tão pálida, de olhos tão gritos e com decote que vai doir a porta e chuva. Diga-nos, quem faz o Adam, tal mesmo? Que seguridão, percompetamento e uma indecível despesa. Quando você fala assim, me enche de luxúria. Pra quem é Adam, a luta do irremestível. Pra quem é Adam, um arrequil é bom sinal. Enxerga este mundo e o valer, que o amor de bebê é do que vai ser. Diga-nos, pra quem é Adam, o seu humor é afiado. Pra quem é Adam, o seu humor é um natural. Pra quem é Adam, o seu humor é um humor é um humor. Música 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 A morte não é o seu filho A morte não é o seu filho A morte não é o seu filho Aplausos Mas eu não vejo o que minha filha iria querer com um garoto normal Mortícia, minha rainha Sobre este assunto existe algo que você não sabe Como assim, homens? Se fosse algo importante, eu tenho certeza que Mandinha jamais esconderia de nós dois Precisamente, ela jamais esconderia de nós dois O que você está me escondendo, homens? Querida Mandinha e Lucas vamos se casar Mandinha? O que? Essa menina já me matava de uma vez por todas Enquanto a você contas Eu pensei que o nosso casamento fosse baseado na honestidade Mas querida Sai daqui E deixa sós com os meus pensamentos Nossa amada filha Aplausos 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 Estão sorrindo numa ilha Às vezes foi sozada Eu gosto de tocar pexilha Escolhe sagenda O gosto boa E sabe o dia é o seu final Na rocha e na esquina Tudo pode acontecer Passa, trinta, trinta, trinta E alguém pisar Tira lembrana Eu sou a moja pra mim e pate Onde é só do que se quer Tenho certeza, já vou Estão pra ir na pintu amém Tira lembrana Viva a porta ali na esquina Que é uma venha, só o mundo é trocar Sua morte espera na esquina Só não dá um ninguém a me imagina Deixa, pois a morte mora ali na esquina Viva a porta 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 ali na esquina